O presidente da Síria, Bashar al-Assad, se encontrou com o russo Vladimir Putin em Moscou nesta terça-feira. Putin afirmou que está disposto a apoiar o fim da guerra civil em território sírio. Estamos prontos para dar nossa contribuição não só durante as hostilidades armadas na luta contra o terrorismo, mas também durante um processo político, e estar em contato com outras potências mundiais e os países da região interessados em uma solução pacífica para o conflito. Assad se mostrou confiante sobre o fim da guerra em seu país e agradeceu a ajuda da Rússia, que decidiu lançar uma campanha aérea na Síria em setembro. Mais uma vez, agradeço a você e o povo sírio agradece aos russos pelo que estão fazendo pela paz em nosso país. Estamos convencidos de que vamos vencer o terrorismo e reconstruir a Síria econômica, política e culturalmente. Esta foi a primeira visita ao exterior do presidente sírio desde o início de uma revolta popular em seu país em 2011, que depois virou uma guerra civil. Cerca de 250 mil pessoas morreram desde então e metade da população foi deslocada. O governo da Síria afirmou que Assad já retornou para Damasco. Só depois é que o Kremlin divulgou o encontro dos líderes.